Salve, salve rapaziada, mais um REC Session aí, faz tempo que a gente não tinha um REC Session aí no canal Pra você que gosta de acompanhar aí o processo da criação aí de uma música desde o zero, beat, gravação Esse é o vídeo pra você assistir Olha isso, o bagulho é o seguinte, hoje eu vou gravar um monstro aqui, ó, filmando ele lá Adriano, Kamikaze do Gueto, cantar um pedaço de um hit aí, é nóis Cantar um hit? Todo mundo vai lembrar, gente, vai Tá, monstro que pega o cegame e vai pra biqueira, monstro só na contenção a noite inteira Monstro na cela, na fuga, no assalto, monstro no rap, monstro no palco Aê, malandro, você é louco? É isso, família, hoje vamos fazer um vlogzinho aqui, tá ligado? Vamos começar pelo beat e meter macho Acharam que eu não voltava, voltei bem mais brabo E na mesma pegada o tapete que os outros puxavam A meta esse ano é 25 mil, hein? Acabar o ano com 25 mil, hein, família? Já se inscreve aí Vai chegar, pô Fui falar pra você, mas já ia pra vocês aqui também, ó E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL